E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este skin de ceia feito pelo Diego For Fun, que está perfeito, como vocês podem ver, está muito bacana este skin, todo redondinho, estrutura 3D, os dedos dele. Você pode estar adicionando aí no skin selector para utilizar no GTA San Andreas. Eu vou colocar tudo separado porque tem vários autores diferentes, então eu vou postando aí no blog tudo separadinho. E este aqui é o do Diego For Fun, que está muito bacana também. Beleza então galera, muito legal. Me dê sua força Pega Azul, Petreoro de Pega Azul. Beleza então galera, então fui.